Eita, vem cortando esse ranchão aí pra vir almoçar aqui, né, diretamente cê tá aqui. E hoje, como é que tá aí? Como é que fala sobre o prato? Tem que falar sobre o prato, tá concorrendo aí ao festival e gastronômica aí, bares, botecas, restaurantes. Hoje é o macarrão, arroz, angu, quiabo e o frango. O que é o tempinho? Ótimo, caipira mineiro, bom demais. Não tem coentro. Oi, gente, e aí, Vanessa, a expectativa tá aí um dos nossos clientes aí do restaurante aqui, nosso Arle Parecida. Então tá aí o prato típico aí. Como que é preparado aí, com todo carinho, né, Vanessa? Bom dia. Com todo carinho, bom dia. Bom dia a todos. É, a expectativa é a gente ganhar esse primeiro lugar aí, né, Rettiguet? Se Deus quiser, nós vamos ganhar esse lugar aí e o pessoal vir, votar, né?